E se tem uma marca aí no mercado que não para de lançar tablets é a Teclast. E inclusive agora estou em mãos com mais um lançamento da marca que é o Teclast M40+. Galera, preço muito atrativo, características que chamam a atenção é o que acontece aí com os produtos da marca Teclast. Para quem está procurando um tablet aí bom, bonito e barato. A gente vai conhecer aí mais um da marca. Olha, e o que já se passou aqui de tablets da marca Teclast, eu até perdi a conta do que já passou aqui no canal. Todos que eles lançam aí eu procuro estar trazendo aqui para vocês, desde o primeiro que eu fiz a análise, que eu gostei por entregar exatamente o bom custo-benefício, preço acessível, características que chamam a atenção. E aí eu sempre estou trazendo aí para vocês, a cada lançamento eu procuro comprar e trazer aí. Tanto que este modelo aqui, o M40+, ele estava por um preço muito atrativo na data de lançamento mundial, galera. E estes produtos, quando você vai comprar no lançamento da marca, eles colocam uma data ali para poder lançar, você sempre paga mais barato. Fica ali três dias com esse preço promocional. Mais barato ainda do que já é os produtos da marca Teclast. E aí eu acabei comprando quatro. Quatro tablets Teclast M40+. Por que, galera? Estava muito acessível, cara. Seiscentos e poucos reais isso com a capa. Já incluso a capa também. Você pode comprar somente o tablet e pode comprar o combo com a capa ou o outro combo que é a capa e o teclado. Tem como você colocar também o teclado nele. Então, galera, vale muito a pena. Ele, sim, ser o preço promocional aí de data de lançamento, já tem um preço muito atrativo, que é por volta ali de 750 reais, no máximo 800. E características que chamam a atenção, sendo elas 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E essa marca tem vários modelos aí no mercado. Tem o P25T, P20HD, P30S. É muito os tablets, galera. Então, você pode ver ali, todos sempre com um preço bem bacana, atrativo. E ali você vê a questão das configurações. Óbvio, quanto mais as configurações forem um pouco melhor, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas esse pouquinho mais caro é sempre ali um bom custo-benefício. Bom, este daqui, em quatro que eu comprei, acredito que um passou sem taxa. E ainda tem mais alguns que vai chegar, pois eu fiz uma compra muito grande na Black Friday e tem mais alguns aí para poder chegar, galera. Então, pode ser que você seja taxado e pode ser que não. Isso vai depender do seu estado, a questão de valores, se você vai ser taxado ou não. Isso tudo, digamos que é sorte. Ninguém sabe o valor da taxa, somente o pessoal lá da Alfândega. Bom, ele ainda tem com 7 mil miliamperes de bateria, que também está bacana. E aí, galera, vamos aqui então tirar da embalagem. Caso goste e queira comprar um para você, link vai estar na descrição. Link confiável, onde você vai ser direcionado para a loja oficial da marca Teclast, onde eu comprei. Ele veio dessa forma aqui, como vocês viram. Não veio com plástico, nenhum tipo de adesivo. Ele realmente vem aberto dessa forma, só que eu não olhei. A gente está conhecendo o produto junto, está analisando o produto junto, fazendo aquele unboxing raiz. Beleza? Aqui já temos o tablet. Pelo que eu já estou percebendo aqui, eles mudaram a organização da caixa, como é de praxe aí do canal. Aqui já mudou, olha só. Eles abriram uma portinha aqui no meio. E aqui já temos, olha, o manual do usuário, certificado de garantia, cabo de recarregamento, sendo ele no tipo C, um cabo longo. E do outro lado, tipo USB-A para utilizar na fonte que eles também disponibilizam, que é essa fonte aqui. Vamos verificar quantos watts que é. Olha só, uma fonte de 10 watts. Tem tablets aí dele que vem, dessa marca, que vem até 18 watts. Mas esse daqui, como é um pouco mais acessível, né? Esse tablet aqui é um pouco mais barato, custo, benefício. Então, eles economizaram um pouquinho aí na fonte, mas está ok, vale a pena mesmo assim. Aqui ainda temos a chavinha para poder abrir os chips de operadora, que dá para você colocar chips nesse tablet também. E cartão de memória, se caso queira expandir ainda mais a memória desse tablet, beleza? Logo, logo a gente vai colocar a capa para vocês verem como que fica. Vamos passar aqui as atenções para o tablet. Muito bem, galera. Este daqui é o Teclast M40 Plus. Já está escrito aqui, ó, o modelo. Todos aí que eles lançaram é nesta cor. Na foto, parece ser um azul um pouco mais claro. Mas esse daqui, olhando assim pessoalmente, como dá para perceber, ele é um azul um pouco mais escuro. Que, na minha opinião, ficou mais bonito do que o azul claro. Ficou uma cor mais sólida, uma cor mais atraente, digamos assim. Temos o logo aqui da Teclast, na parte de trás. Câmera principal, a câmera traseira, juntamente com flash, pois ele também tem. Já na parte da frente aqui, ó, temos aí a super tela, né? De mais de 10 polegadas. Câmera frontal aqui acima. Ele conta aí com dois speakers aí, ó, estéreo. Tanto sai desse lado, quanto este outro lado aqui. Vamos girando. Aqui, entrada tipo C de recarregamento da bateria e transferências de dados. Microfone contra ruídos. Botões de volume. Botão power para você ligar e desligar. E a gente já vai fazer isso. Apertou, segurou. Já aparece aí, ó, Teclast. Já aqui acima, temos aqui a entrada para fones de ouvido. Olha só que bacana. Jack 3.5mm. Entrada para chips de operadora e também cartão de memória. E aqui não temos mais nada. Aqui abaixo também não temos mais nada. Bom, agora vale lembrar também que ele vem com a película já instalada de fábrica. É uma película de plástico. Na hora que você for retirar essa primeira aqui, você tem que tirar com cuidado para a outra de baixo, a película não sair. Mas lembrando que é somente a prova de respingos. Esse tipo de respingos não, de arranhões. Então, se você quer uma película de vidro, você procura também, principalmente no AliExpress, que você vai encontrar para poder comprar e proteger a tela um pouco mais. Porque isso aqui é grande, caiu, provavelmente vai quebrar. Então, tem que ter cuidado. Por isso que eu indico a vocês comprarem com a capa para proteger um pouco mais. Beleza? Bom, também é na versão global, tem todos os idiomas. Vou fazer as configurações e já volto com mais detalhes deste tablet. Muito bem, pessoal. Tablet configurado. Galera, olha que super tela. Temos aí uma tela de 10.1 polegadas, tendo uma boa resolução, uma boa densidade de brilho. Como dá para perceber, está no brilho máximo. Curti demais o brilho deste tablet. Está aprovado. O bom também é que ele vem aí com o Android 12 já instalado de fábrica. Em alguns modelos da Teclete não vem, só que este daqui já vem com o Android 12, que está legal. Um novo sistema operacional aí da marca também. Olha só a questão dos seus apps, né? A questão do acabamento, um acabamento muito bacana, tendo o corpo metálico, né? Para ter uma melhor, digamos que, rigidez, caso eventual empancada ou algo assim do tipo. Todo o corpo dele em metal. Ele conta com um processador MediaTek de 8 núcleos octa-core, sendo ele o MT8183A73 da MediaTek. Confesso para vocês que eu não conheço esse tipo de processador. Ele ainda conta com 8 GB de RAM e ainda 128 GB de armazenamento interno. Ele tem aí o modo proteção para crianças, aquele modo controle dos pais, que seria legal para quem quer comprar o tablet para o seu filho. Tendo aí uma tela IPS de 10.1 polegadas. E ainda mais, a resolução que eu falei para vocês, de 1920x1200 pixels. Ele ainda conta com a entrada para fones de ouvido, que também é um ponto positivo para quem quer usar fones de ouvido via cabo, né? Bateria de 7.000 mAh. Ele conta com Wi-Fi duplo, sendo aquele Wi-Fi 2.5 GHz e o 5 GHz. Inclusive, está conectado ali no meu Wi-Fi 5G. Ele tem duas câmeras, sendo a câmera frontal de 5 megapixels e na parte de trás, a câmera traseira de 8 megapixels para você tirar fotos, até mesmo em locais que tem pouca luz. Pois ele tem aí o flash, né? Que ajuda demais. Ele ainda conta com Bluetooth 5.0 e ainda mais com o GPS. Para quem quer utilizar GPS, ele também tem para ajudar aí nos tráfegos, né? A hora que você for caminhar, algo assim do tipo, carro, moto, tem GPS integrado nele também. Bom, galera. Agora eu baixei um jogo aqui para a gente poder fazer o teste dele, para a gente ver a questão da fluidez da tela, ver também a questão do desempenho que ele tem, o processador, para ver se vai dar conta, para jogar aí alguns jogos, às vezes. Lembrando que o Asphalt 9 é um jogo aí considerado um pouco pesado. Então, a gente vai fazer esse teste. Mas antes, eu vou tirar umas fotos com ele, tanto com a câmera traseira e a câmera frontal. Você vai ficar aí com as fotos e depois vamos fazer o teste de jogo. Mas antes, eu vou tirar umas fotos e depois vamos fazer o teste de jogo. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, para o teste de jogo. Asphalt 9, considerado um jogo um pouco aí pesado, né? Vamos ver se vai rodar de boa. Aproveitando, você vê aí a questão da fluidez da tela, um pouquinho mais a qualidade de tela que ele tem a oferecer, né? Lembrando também que o som sai aqui abaixo, nos dois locais. Galera, não pode ser muito boa. Então, deixa o tablet no quesito som. Ele é bem alto mesmo. Vai ter que estar rodando bem. Olha só. Olha só. Olha só. É isso aí. Vamos lá, então, pessoal, para as considerações finais sobre o lançamento M40+. Galera, entre os outros tablets e este daqui, ele está com a qualidade muito boa, principalmente de tela. Está com brilho e é muito legal. Uma tela de boa qualidade, levando em consideração o seu preço. Óbvio, sabemos que tem telas melhores de 2K, tela AMOLED e alguns outros tablets. Mas é óbvio, tudo isso tem custos, né? É óbvio, se ele tivesse toda essa tecnologia de ponta, este tablet não seria barato. Não seria custo-benefício. Mas levando em consideração do que ele tem, um ponto positivo, o Android 12. Ele está com um sistema operacional bem, digamos que, mais arrumadinho, mais bonitinho. Uma tela até de boa qualidade, tendo um brilho que é consideravelmente legal. Na questão do seu processador, no teste de jogo, como vocês viram, em alguns momentos teve um leve engasgo. Mas também temos que levar em consideração a questão do peso que o jogo é. Mas dá para rodar, não atrapalha, sem grandes dificuldades. Ainda mais para quem quer jogar alguns jogos um pouco mais pesados, né? É claro que não vai rodar na resolução super máxima, na questão de gráficos e tal. Mas dá para jogar sim, ainda mais se você quer comprar o tablet para o seu filho. Tem alguns jogos que são um pouco mais leves, né? Então, vai rodar de boa nessa questão. O tablet para o trabalho também é ótimo. Ele vai atender bem, tendo aí o sistema operacional que é legal, um dos mais atuais aí. Uma construção e um acabamento muito bacana. Outro ponto legal é que ele tem o flash, câmera frontal e câmera traseira. Vamos verificar aqui agora, galera, a questão dos chips de operadora e também para cartão de memória, né? E é o seguinte, dá para você utilizar aí, dá para utilizar dois, no caso um chip e um cartão de memória. Ou utilizar dois chips e não utilizar cartão de memória. Ele é dual 4G, se você quiser utilizar dois chips 4G também pode, para poder fazer ligações ou para utilizar WhatsApp, algo assim do tipo. Muito bacaninha, também é outro ponto positivo. Para fechar aí, tendo uma bateria de 7000 mAh, que é ótimo para você utilizar, digamos que o dia todo. Óbvio também que vai ser de acordo com o seu uso. Óbvio, se você também for utilizar ela ali no dia inteiro, sem parar, vendo vídeos, séries, tirando fotos, algo assim do tipo, ele vai se carregar um pouco mais rápido. Mas utilizando aí o moderado, está excelente, provavelmente vai chegar aí até o dia inteiro com a bateria em apenas uma carga. Vamos fazer aqui agora o teste com a capa para vocês verem. Por isso que eu falo aí, galera, comprar com a capa porque, olha aí, ele protege muito bem. Uma capa aí bonitinha, de boa qualidade, silicone aqui na parte de cima, ó. Ele tem um toque suave também, para poder não ranhar a tela. Olha só, tampa tanto a parte de trás quanto a parte da frente, até a capa original da Teclast, como está aqui a logo também da Teclast. Então, ó, muito bacana. Realmente, sim, mais um aí da marca, custo-benefício, para quem está procurando aí um tablet bom, bonito e barato, beleza? Caso queira comprar um para você, link vai estar na descrição, recomendo, sem sombra de dúvidas, todos que eu fiz análise aí da marca, eu gosto, recomendo, se tratando da questão do preço, né? Óbvio, se esses tablets fossem muito caros, aí já não recomendava para vocês, porque entra a questão aí de encontrar melhores quando o preço é alto e com a qualidade melhor. Mas quando a gente analisa e vê a questão do preço e a qualidade que ele tem, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, é bem difícil você encontrar outro que tenha essas características que esse tablet tem. E pelo preço que ele tem, é difícil você encontrar outro aí no mercado que tenha outra marca e que tenha essas características bacanas e por este preço, beleza? Link vai estar na descrição. Caso você queira participar também dos grupos de oferta aqui do canal, vou deixar os links aqui, tanto do Instagram, do Telegram e do WhatsApp. E se você quiser também o grupo do Facebook, vou deixar aqui, também tem o grupo do Facebook, onde eu compartilho as melhores ofertas, cupons de desconto, preços promocionais, principalmente lá no AliExpress. Quando eu vejo que tem um produto que está valendo a pena, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu vejo que está com preço acessível, eu mesmo compro para mim e quando eu for comprar para mim, eu vou recomendar para vocês, pois quando eu recomendar, pode saber que vale a pena, vocês podem comprar aí, pois vai estar por um preço acessível. Se você quiser seguir o canal no Instagram também, Facebook, TikTok e Twitter, também vale a pena, pois lá sempre dou spoiler, principalmente no Instagram, dos próximos vídeos que estão por vir aí no canal, as próximas novidades e os próximos lançamentos, como esse daqui, dou spoiler por lá no Instagram, beleza? Qualquer dúvida sobre esse tablet, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, vídeo novo todos os dias, clique no sininho, pois sendo assim, você será notificado todos os dias quando eu postar vídeo novo, beleza? Obrigado por ter ficado até agora, forte abraço, até o próximo vídeo.